Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro ainda está na Itália e hoje em Pistoia participou de uma cerimônia em memória dos pracinhas brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. Já nesta segunda-feira, em Anguilara, Veneta, no norte italiano, o presidente foi homenageado na cidade natal de seus avós maternos. Começou a COP26, Conferência das Nações Unidas em Glasgow, na Escócia. Brasil participa das discussões sobre o futuro do clima no planeta. Agricultores têm usado técnica de produção sustentável. É a integração lavoura-pecuária. A edição desta terça-feira, 2 de novembro de 2021, está começando. Oito horas e onze minutos estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro continua na Itália e agora há pouco em Pistoia participou de uma cerimônia em memória aos pracinhas brasileiros falecidos na Segunda Guerra Mundial. O evento foi realizado no Monumento Votivo Militar. O Cemitério Brasileiro de Pistoia foi criado em 1944, quando os primeiros copos de militares brasileiros mortos em ação foram sepultados no local. Dos 20.573 pracinhas enviados para lutar na Itália, 465 militares não retornaram com vida para o Brasil. Logo após a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro visitou as sepulturas dos militares brasileiros para prestar homenagens. E em Anguilara Veneta, ao norte da Itália, o presidente Jair Bolsonaro foi homenageado com o título de cidadão honorário. Na pequena cidade, viveram os avós maternos do presidente. Um retorno às origens. Essa foi a agenda oficial cumprida pelo presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. A cidadezinha charmosa de 4 mil habitantes no norte da Itália, traz em seus registros muito da história dos ancestrais da família de Bolsonaro. Um reencontro, segundo o presidente, cheio de significados e memórias. Eu vim aqui ver a cidade onde meus avós nasceram, inclusive saíram daqui e se conheceram indo em viagem no navio para o Brasil. Então, para mim, está sendo muito gratificante. É emocionante até, né? Certas canções que minha mãe cantava quando eu era jovem, como Mama, sou tão feliz. E é a vida, né? A homenagem incluiu a entrega de uma comenda ao presidente que torna Jair Bolsonaro cidadão honorário de Anguilara Veneta. Também foi oferecido um almoço pela prefeita da cidade, Alessandra Buoso. Familiares do presidente, que vivem na Itália, participaram do evento. Também na Itália, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre assuntos internos do Brasil. Ele disse que a prioridade do seu governo é trabalhar para que não haja mais aumento no preço dos combustíveis. A Petrobras já anuncia, eu sei extraoficialmente, novo reajudo daqui a uns 20 dias. Isso não pode acontecer. O preço do combustível está atrelado à inflação. E você falou em inflação, você perde o poder aquisitivo. E a população não está com o salário preservado ao longo dos últimos anos. Os mais pobres sofrem. Eu não quero que, no tocante aos rendimentos que a Petrobras dá para o governo federal, não me interesse em recursos. Tenho conversado com o Paulo Guedes, ele está na equipe, pode conversar com ele agora também. Nós queremos que isso seja revertido diretamente em diminuição do preço do diesel na ponta da linha. Até 12 de novembro, o futuro do clima no planeta está sendo discutido na COP26, a Conferência das Nações Unidas, que ocorre em Glasgow, na Escócia. O Brasil participa com propostas para o meio ambiente e também para o agronegócio sustentável. Aqui no Brasil, em um vídeo, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância das linhas de crédito para gerar emprego e renda e manter a produção de alimentos, aliada à defesa do meio ambiente. O governo federal conta com linhas de crédito e investimentos que, somadas, superam a casa dos 50 bilhões de dólares. Esse montante é oferecido para projetos verdes, em áreas como conservação e restauração florestal, agricultura de baixas emissões, energia renovável, saneamento, transporte e tecnologia da informação. O ministro do Meio Ambiente anunciou uma nova meta de redução de emissão de carbono para o país. Apresentamos hoje uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030. Já a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, apontou a importância da ciência para ajudar na produção agropecuária sem agredir os biomas. A partir de investimentos na tropicalização de variedades de plantas e animais, no desenvolvimento de práticas produtivas adaptadas às condições naturais do nosso território e na qualificação de nossos produtores, deixamos de ser um país importador líquido de alimentos e atingimos a condição de terceiro maior exportador mundial de alimentos, fibras e bioenergia. Entre os pontos que vão ser apresentados pelo Brasil na conferência, está o aumento das áreas de florestas, observado pela ferramenta Terra Clés e a redução de lixões no Brasil. Há um tempo atrás essa área desmatada não tinha vegetação e agora ela tem uma vegetação em crescimento. Isso significa que tem carbono sendo sequestrado ali por essa floresta que está crescendo. Nesta primeira semana da COP26, as atividades serão conduzidas de Brasília. A previsão é que o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, embarque para a Escócia na semana que vem. Além de apresentar os trabalhos de defesa ao meio ambiente desenvolvidos pelo país, o ministro deve também defender junto aos países mais ricos a necessidade do repasse de recursos para garantir o trabalho de conservação da natureza em países como o Brasil. Uma das ações do governo federal que serão apresentadas na Cúpula do Clima é o combate a crimes ambientais. O ministro da Justiça e Segurança Pública falou sobre o assunto. Agindo com inteligência, agindo de uma forma estratégica e coordenada e principalmente integrada com as nossas forças, nós temos forças suficientes para atuar. Precisamos reforçar os recursos, precisamos reforçar a atuação, institucionalizar essa atuação para que ela seja perene e a gente cuide cada vez mais dos nossos biomas, das nossas florestas e assim por diante. Como nós vimos aqui na reportagem, o Brasil anunciou na COP26 a meta de reduzir em 50% a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera até o ano de 2030. Quem comenta é Ricardo Caldas. Para lhe ajudar a compreender o que está acontecendo nessas negociações globais na área ambiental, nossa equipe produziu uma arte para você super interessante que a gente vai apresentar agora. Então, o que acontece? Desde 2015, já há negociações sobre como reduzir a emissão de gases de efeito estufa. E naquele momento, a posição do Brasil, então, era reduzir as suas emissões em um pouco mais de um terço, ou seja, 37% até 2025 e mais de 40%, em torno de 43% até 2030. Agora, nessa reunião da COP26, a posição do Brasil evoluiu e o Brasil está trazendo uma posição ainda mais arrojada, ainda mais ousada, e o Brasil se propôs, então, em reduzir a emissão de gases de efeito estufa pela metade até 2030 e atingir, olhem só, a neutralidade das emissões em 2050. Mas não é apenas de retórica que fará o Brasil, então, uma participação na COP26. Além disso, o Brasil vai estar apresentando dois programas novos relacionados ao meio ambiente, que nós vamos lhe mostrar também na arte que está aqui presente. E esses programas são o Programa de Crescimento Verde, que envolve 10 ministérios, eu acredito que vai movimentar alguma coisa em dor de 400 bilhões de reais em linhas de financiamento, para aqueles projetos que sejam relacionados ao desenvolvimento sustentável, ou seja, amigáveis ao meio ambiente, e também o Programa ABC Mais Agro, que é um programa inédito no Brasil, que vai justamente promover a remuneração aos produtores rurais pelos serviços ambientais que eles prestam, entre os quais nós podemos citar a preservação da vegetação nativa, preservação das florestas, preservação das nascentes e por aí vai. Bom, essa é a informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco. E tenha um ótimo dia. E olha, agricultores brasileiros têm usado uma técnica de produção considerada sustentável. É a integração lavoura-pecuária, que permite aumentar a pastagem animal e ainda assim produzir grãos na mesma área. Quem vê essa propriedade agora está longe de imaginar que ela já esteve completamente degradada e dando prejuízos. A recuperação veio com a adoção do sistema integração lavoura-pecuária-floresta, com o plantio de soja, depois o milho com o capim e em seguida a pastagem do gado, tudo na mesma área. Nós começamos a recuperação dos solos através de um consórcio de capim com os grãos, que nos proporcionou ótimos passos. E a floresta, ela sequestra e fixa os gases de efeito estufa. A integração lavoura-pecuária-floresta é uma estratégia que diminui os custos e aumenta a eficiência do uso da terra, gerando maior produtividade e baixo impacto ambiental. E o governo tem incentivado cada vez mais esse tipo de cultivo no país, por meio da linha de crédito do programa ABC. Muitas vezes o produtor se encontra descapitalizado e para iniciar uma atividade dessa ele vai exigir capital. Então é um programa que é extremamente interessante para quem deseja iniciar esse tipo de atividade na fazenda. Pesquisadores da Embrapa estimam que desde 2015, a cada ano, a área desse sistema de plantio no Brasil aumenta cerca de um milhão de hectares. E a assistência técnica tem sido fundamental para levar tecnologia para promover a diversificação de renda nas propriedades. Possibilita a produtores de diferentes regiões, com diferentes tipos de solo, de condições climáticas, a estabelecer o sistema integrado. Olha, se você quiser saber mais sobre esse sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, é só acessar embrapa.br. Com a meta de medir o nível de umidade na safra de diversas culturas e diminuir o desperdício, o Instituto Nacional de Metrologia faz um importante trabalho em laboratórios espalhados pelo país. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse serviço. Milho, soja, arroz. A safra de grãos no país, neste e no próximo ano, deve chegar a quase 290 milhões de toneladas. Um negócio que movimenta bilhões de reais. O que muita gente não sabe é que na hora de comercializar esses produtos, um dos fatores que determinam o preço final é o teor de umidade. Quanto mais úmido o grão, pior é a sua qualidade porque é mais fácil ele se deteriorar. Então quem está recebendo esse grão precisa ter um gasto a mais para poder secar e armazenar esse grão de forma a conservar sua qualidade. Mas como assegurar que a medição será feita de forma justa e precisa? Os aparelhos devem passar por uma avaliação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Esse é um dos modelos de medidor de umidade de grãos aprovados pelo Inmetro. A amostra é colocada no equipamento e em poucos instantes é calculada a quantidade de água. Em seguida, sai um comprovante como esse. Os descontos estão diretamente ligados a esse fator. Então, toda vez que o produtor tem a verificação, a medição correta disso, garante além de transparência durante a comercialização, garante também a qualidade do grão no momento do armazenamento. Uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial diz que a exigência de comprovante de vacina é inconstitucional e determina que isso não pode ser motivo de demissão por justa causa no trabalho. O documento define ainda que para assegurar a preservação das condições sanitárias, os empregadores podem oferecer testagem periódica da Covid-19 e estabelecer políticas de incentivo à vacinação. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Brasil em Dia, às 8 da manhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri